Gosto de cachorro mimado. Esse negócio de cachorro mimado, em cima de cama. Olha a cara dos outros. Não, por causa de cachorro em cima da cama, esse negócio de cachorro mimado não é comigo. Ainda mais pitibua. Negócio de pitibu tem que ser criado, né? Não é esse, rapaz? Pitibu é pitibu. Então isso aqui é mimado. É, negócio de cachorro mimado. Não gosto de cachorro mimado. Não gosto de cachorro mimado. Tu não gosta de cachorro mimado. Cachorro teu nunca vai ficar em cima de cama. Que cachorro em cima de cama, rapaz? Negócio de cachorro. Aí você pega, adota um cachorro na rua e coloca em cima de cama. Que negócio de colocar cachorro de rua em cima de cama, rapaz? Negócio de estar mimando cachorro. Cachorro adotado. Parecendo cachorro de madame. Negócio de cachorro mimado não é aqui não. Ah, então tu não gosta de cachorro mimado não. Não, negócio de estar mimando cachorro. Ficar beijando cachorro. Que mulher beijando cachorro? Não é comigo não. Ah, que pitbull é isso? Que pitbull é aquilo? Pitbull é brabo? Que pitbull morde seu dono? Pitbull é isso. Muito amor. Só não é para ser mimado. O negócio de estar mimando pitbull, pode não, viu? Não é bom mimar pitbull não. Não. Aqui em casa não tem negócio de mimar cachorro não. Negócio de cachorro mimado aqui em casa. O jamais vai mimar cachorro. O negócio de cachorro mimado aqui em casa. Oxi. Pode mimar não. Não. Cachorro mimado. Pitbull mimado. Pitbull não pode ser mimado não. Você está mimando pitbull? Ah, eu mesmo não pode não. O negócio de estar mimando cachorro aqui em casa. Ah, pitbull não pode ser mimado não. De jeito nenhum. Jamais de mimar cachorro. Aqui em casa. Aqui em casa mesmo. Ah, jamais de mimar. Tem negócio disso não. Nunca tu iria mimar cachorro? Oxi. Pode mimar não, não é? Não. Negócio de pitbull danoninho não existe. Danoninho, pitbull. Aqui não. Aqui não. Pitbull danoninho nunca. Oxi, dá danoninho, comida de colher para cachorro. Não pode não. Oxi. Tu jamais dá danoninho para o cachorro. É, Cássia. Está em outro mundo então. Tudo bem comer ração. É. E o que ele está fazendo aí, Cássia? O que esse cachorro está comendo aí, Cássia? Ai, ai, viu? Vou dizer, viu minha gente? Vou dizer, viu? Aviãozinho. 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 Uh. Até aviãozinho. Uh. Uh. Até aviãozinho. Até aviãozinho, Cássia. Até aviãozinho. Aviãozinho. É, Kit Uliose É, pessoal, e vocês? Costumam mimar os cachorros de vocês? Comenta aí Deixe seu comentário Deixe seu like Se possível, compartilhe Beijo da turminha